Júnior Moraes, Running Coach e a Corrida Inteligente. E eu estou com a Adri Moschella. Fala, Adri, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. E vamos apresentar para vocês o exercício de inversão de tornozelo. Vamos lá? Posição inicial. O aluno vai sentar em cima do banco ou em cima do step, vai estender o joelho e ficar quatro dedos do pé para fora. A banda ou a mini-band vai ficar aproximadamente em cima do cadarço, do último. E a execução? Vai fazer o movimento de inversão e voltar. Inversão e voltar. Possíveis erros. Fazer o movimento de circundução do tornozelo ou fazer o movimento de flexão e extensão do joelho durante a execução do movimento. Esse exercício, ele ajuda a fortalecer os músculos do seu tornozelo, tá? Que ajuda também no tratamento da canelite e já dá mais estabilidade nessa região para evitar possíveis entorces. Muito obrigado, Adri! Valeu! Ótimo! Júlio Moraes, Running Coach e a Corrida Inteligente. Júlio Moraes, Running Coach e a Corrida Inteligente.